Bom dia senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso, vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? O senhor aceita? Eu aceito, claro, claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando. Só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou para o lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com a minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui. Tudo bem? Eu amava dança. Eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval, para a Correntina. Na Selândia Central, ali próximo ao hospital, esse rapaz no Gol Prata, eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote dele. É questão de um milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa. Envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso, qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens, tem o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom?